Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver como formatar campos do tipo data. Antes de começar a aula vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação para ficar sabendo das novidades e deixe o seu comentário. Na aula passada a gente começou então a trabalhar com o produto. Não falei de novo começar a trabalhar com o produto, estamos já quase finalizando ele, estou com essa mania na cabeça. A gente já fez uma máscara quando eu fiz o calendário. Quando eu fiz o calendário eu usei o pattern, certo? Eu também vou ter que usar o pattern para formatar esse daqui. Então a gente já usou o p-calendar, ele não precisa, o p-calendar, eu não preciso usar o comando, a biblioteca F com ele, a biblioteca core, porque ele já tem a propriedade pattern nele, ok? Embarcada nele. Já na tabela eu não tenho, então eu vou precisar da biblioteca F, ok? Se você não tiver você importa ela, ok? Você importa ela, então você importa a biblioteca F se você não tiver. Nós já temos a biblioteca F por causa de aulas anteriores, ok? Aí, aqui no p-calendar já está certo, ele já está com o pattern já configurado certinho. Agora, desculpa, agora aqui na data de validade eu também vou ter que usar o output text na sua forma completa, ok? Então eu vou criar aqui, vou criar aqui o output text, então eu não vou poder usar a forma suprimida. Então eu vou usar aqui o output text, ok? E no value dele, no value dele eu passo o cursor mais a data de validade. Agora aqui dentro eu vou usar a biblioteca F, que é a core, e vou chamar o convertDateTime, ok? Tá. De cara, pessoal, ele vai dar erro. Vamos testar aqui, ó. Ele vai dar um erro, certo? Ele vai dar um erro. Tá. Por que que ele deu erro? Esse comando, inicialmente, ele nasceu para trabalhar com a biblioteca de data antiga, o famoso date, ok? Tá. Mas isso daí foi resolvido na versão mais atual do JSF. Agora aqui, eu tenho que colocar uma propriedade que chama-se type. Então, antigamente, o type era date, ok? Que era o padrão. O nosso tipo, ele é local date, ok? Local date. Ah, mas como que você sabe disso? Só ir lá no seu produto, no seu produto, no seu produto, você tem aqui, ó. Data de validade, ele é um local date. Só que eu tenho que escrever com a primeira letra minúscula, como se fosse uma declaração de um objeto, ok? Agora, se eu der um refresh aqui. Opa, ele voltou. Aí, ó. Funcionou. Olha o jeito que ele mostrou. Esse aqui é o jeito padrão dele, tá? Ele mostra dessa forma. Então, ele já tá pegando a configuração do meu sistema operacional, tá? Tanto que ele colocou a abreviatura de maio, né? Mas não é assim que eu quero. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pattern. O dia, lembrando, DD é o dia de 00 até 31, barra MM maiúsculo, é o mês de 00 até 12, barra 4Y, para dizer que são ano com 4 dígitos, ok? Então, vou dar um refresh aqui agora. Aí, ó. Pronto, ó. Agora, a gente tem formatado data, tanto no calendário, quanto na nossa tabela. Com isso, então, pessoal, eu fecho a parte de formatação inicial. Se vocês notarem que tem um outro campo, alguma coisa, deixem aí no comentário, que daí eu vejo e gravo daí a aula de outros tipos de formatações. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.